Música Roberto Robaina é candidato ao governo gaúcho pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Natural de Porto Alegre, se formou em História na Universidade Luterana do Brasil e possui mestrado e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica. Iniciou carreira política na União Nacional dos Estudantes. Depois, foi diretor do Sindicato dos Bancários da capital. Fiz parte da Direção Nacional do PT, mas saiu do partido em 2003. No ano seguinte, fundou o PSOL, que preside até hoje. Concorreu a governadora em duas eleições e é vereador de Porto Alegre desde 2016. Segundo o candidato, o resumo da sua principal proposta é Priorizar os combates aos crimes contra a vida. Não a perseguição dos jovens pobres da periferia. Não a dívida com a União. Sim, as áreas sociais. Música